Tem alguém específico que te inspira? Eu sempre fui de acompanhar todos esses goleiros. O Felipe, o Paulo Vito, na época. Sempre fui muito de acompanhar. Mas um goleiro que eu me inspiro muito, que eu gosto demais, é o Cássio. A história dele também, a trajetória dele. E a gente, por ser parecido em questão de estatura, o estilo de jogo é um pouco parecido. Enfim, eu tenho... Hoje, a minha maior inspiração, assim, como goleiro, aqui no Brasil, assim, é ele. Eu admiro demais o trabalho dele. Eu admiro demais. E é engraçado que quem está acostumado com o Cássio, talvez não saiba que 12 anos atrás, por causa de um jogo que a Ponte eliminou o Corinthians, gerou oportunidade para ele, ele abraçou, ele agarrou. Na verdade, ele espalmou, né? A bola do Diego Souza e tudo mudou na história. Mas um cara também, com uma formação excelente, que não tinha muita chance, né? Verdade. Verdade. E a chance que ele teve, ele estava ali, preparado, agarrou. E hoje é ídolo de uma nação lá do Corinthians, entendeu? Então, assim, é onde eu levo isso para mim. Que a minha vida também sempre foi assim, baseada na oportunidade. Então, toda oportunidade que eu tive, sempre procurei abraçar e procurar dar o meu máximo para continuar a sequência de trabalho e buscar coisas maiores. Legal que eu acho que você deve ter consciência, confiança de que é muito difícil te abalar porque você já passou por muita coisa, né? E não teve tanta chance dentro de campo. Isso que é mais curioso, né? E aí E aí